Bom, também sendo solidário com essa campanha com o Jai. Espero que vocês tenham uma ótima tarde, né? Hoje é uma tarde especial com muitas apresentações e vocês vão curtir bastante, certo? E mexe perto de mim, sim, que eu sou mais, no réu de nós, a mão descarta. E mexe perto de mim, sim, que eu sou mais, no réu de nós. E mexe perto de mim, sim, que eu sou mais, no réu de nós. E mexe perto de mim, sim, que eu sou mais, no réu de nós. E mexe perto de mim, sim, que eu sou mais, no réu de nós. E mexe perto de mim, sim, que eu sou mais, no réu de nós. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL